O nosso jovem próximo convidado é também ali de uma zona onde se faz um pão de ló fantástico, a zona de aveiros, estarréis, ovos moles e tudo mais. Vamos ouvir mais um tema ao vivo e depois vamos estar à conversa com ele. Meu é teu. Vamos a este tema. É teu, sonho meu. É teu dever que ele se cumprirá. Leve o seu entristecer e serei o seu motivo para sonhar. Tive a sorte de encontrá-te e ser tua parte. Demos voltas sem dar contas. Chocamos mais que uma vez. Somos leves e nem que segue. Eu te irei perder. Meu é teu. O que é meu será teu. É o nosso selo de convite para amar. Serei eu, quero saber. Tanto te devo por ter tudo e nada a dar. Tive a sorte de encontrá-te e ser tua parte. Demos voltas sem dar contas. Conta, chocamos mais que uma vez. Somos grandes e nem que segue. Eu te iria e perder meu é teu. Eu te iria e perder meu. Sem dar conta, chocamos mais que uma vez. Meu é teu. Fernando, Daniel, com este meu é teu. E já agora aproveita, Fernando, antes de conversarmos e apresentar exatamente os músicos que te acompanham, no fundo a tua equipa. Exatamente, aqui à minha direita está o Leco, o baixista. Na bateria e percussão, o mic. Muito bem. E na guitarra elétrica, o Mendoza. Muito bem. E agora senta-te aqui connosco, abraço. Vamos ter a oportunidade de ouvir mais um tema.